Com a baixa do volume de água de quase dois metros nos últimos quatro dias, o nível do Rio Acre segue com a vazante nos mais de 50 bairros atingidos pela enchente. O lixo, entulhos, areia e muita lama são visíveis. A Prefeitura de Rio Branco, por meio das equipes da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, iniciou nesta sexta-feira a limpeza das vias e dá um pouco de alento e dignidade para quem reside nessas áreas afetadas pela enchente nesse momento de tragédia pós-alagação. Neste sábado, os trabalhos de limpeza continuam em um mega mutirão. O prefeito já tem determinado a prioridade total no atendimento às vítimas da alagação e agora nessa fase também é fazer a limpeza dos locais onde as águas começaram a baixar. Ontem, sexta-feira, feriado, trabalhamos o dia inteiro fazendo essa limpeza aqui na Baixada da Sobral, monitorando todos os bairros que foram atingidos e hoje, sábado, reforçamos a nossa equipe. A Secretaria toda está envolvida nessa operação. São mais de 600 homens, equipamentos, enfim, a quantidade que for necessária a Prefeitura tem para disponibilizar para a população. Os trabalhos da SMCCI estão concentrados em vários bairros da capital. Uma das regiões mais afetadas pela enchente foi a região da Baixada da Sobral. No aeroporto velho, as equipes estão empenhadas na limpeza e a determinação da gestão municipal é deixar tudo limpo antes dos moradores voltarem para casa. A nossa demanda aqui é deixar tudo limpo antes dos moradores chegarem das casas, porque quando eles voltarem, a limpeza na rua já está toda terminada. Só hoje nós já estamos com quatro caçambas, das sete e meia da manhã até agora. Ontem eu tirei aqui à tarde cinco tocos e uma truque. Nós estamos com mais ou menos 16 pessoas. É deixar tudo limpo, só sair quando finalizar tudo.